Música Os servidores municipais de Porto Alegre vão entrar em greve por tempo indeterminado a partir de amanhã. Entre os motivos da paralisação, os trabalhadores citam o parcelamento de salários os últimos dois anos sem reposição da inflação, direitos ameaçados por projetos que tramitam na Câmara de Vereadores e a precarização dos serviços públicos. Infelizmente o prefeito este ano não recebeu os servidores, ele não recebe, proíbe os seus secretários de reunir com a representação dos trabalhadores e esta não é a melhor forma de gestão. Entidades da saúde também participam da greve, que além de servidores estatutários, pela primeira vez conta com a adesão de seletistas terceirizados que trabalham no Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família. Se tu me perguntar o que faz sair da greve, no caso do IMESP, é a garantia de não reduzir salário. A prefeitura quer e determinou que haja supressão de 10% do salário, salário irredutível. Os serviços que serão afetados serão serviços da saúde, serviços da assistência social, serviços do DMAI, DMLU, ou seja, todos os serviços de uma forma ou de outra, com uma proporção menor ou maior, deverão ser afetados, porque teremos servidores de todos os serviços em greve. No entanto, naquelas áreas de urgência e emergência, não faltará atendimento à população. Nas escolas municipais, os alunos estão em férias até sexta-feira, mas as aulas devem ser afetadas a partir da semana que vem. Amanhã, os municipários realizam diversos protestos pela cidade. À tarde, planejam entregar ao Executivo de Porto Alegre um pedido para abrir mesa de negociações. A prefeitura ainda não se manifestou sobre a greve. As nuvens estarão mais presentes no céu do Rio Grande nesta terça-feira. Assim, o tempo ficará mais nublado que nesta segunda-feira, mas ainda assim, não chove e o sol vai aparecer em boa parte do estado. Junto a isso, uma frente fria vai derrubar as temperaturas, trazendo de volta as mínimas de um dígito. Com esse quadro, em Porto Alegre, os termômetros vão marcar entre 10 e 16 graus. Em Alegrete, faz mais frio. Mínima de 5 e máxima de 15. E em Cachoeira do Sul, a mínima fica em 6 e a máxima não passa dos 16 graus. Mínima de 5 e máxima não passa dos 16 graus.